Começando mais um vídeo aqui no canal do Gui Polêmico. Hoje, quadro aqui visitando os famosos. E hoje a gente vai em busca dele. Quem? Quem? Que a gente vai? MD, chefe! E é o seguinte, hoje nós quer trollar o MD, chefe. Já tá com o Bluey Leibu aqui? Já acabou. Nós vai botar whisky falso aqui, vai botar ele pra beber. Vou fingir que eu sou MD, então. Não sei que tem nada aí, certo? Aí, MD, tá tu aí presente? Pô, que brigadão, né? É de coração, senhor? É de coração. Tá show, pô. Aí que abre aqui. Ô, foi? Tá de sacanagem, ô Pi? Não, mas aí vai tá cheio, cara. A gente vai trollar e a gente vai botar... A gente vai pegar o pior whisky ali. Vambora. Não tá água do mar, não, né? Ó, pega a visão, rapaziada. Mas tá aqui na conveniência aqui. Ela vai comprar um dos piores whisky. Chão seleno, né? Não, deu o pior whisky que tem aqui. Comenta aí pra vocês, né? Qual o pior whisky que tem? Com rank de 1 a 5. Piores whisky. Mano... Vamos ver aqui em busca do pior whisky. Pra dar pra me deixar. Me deixar. Pô, desculpa. Nós te ama, tá ligado? Mas, pô... É trollagem, mano. Olha lá. Mas olha, a primeira parada aqui eu acho que não deu muito certo, não. Não tem, não. É ter que dar uma volta. Eu vou... Ele tá forte, padrão. Papoé, olha o sorriso. Modelado. Papoé, tá pisando na are... Na nuvem. Papoé, tá pisando. Papoé, tá pisando. Papoé, papoé, papoé. Papoé, papoé, papoé. Papoé, papoé. Papoé, papoé. Libera o estágio do... Faz o estágio. Se não soltar o Gui, cara... A zona sul não vai ter paz, cara. Ué, mano, tô solto, cara. Ah, é? Foi mal. Aí, papoé. Solto o Gui, solto o Gui, solto o Gui, solto o Gui. Que pão já? A sul pode ter paz, já. Caralho. Eu tô solto, tropa. Rapaziada, eu tenho certeza que nós vai entrar gravando e o segurança vai barrar nós de gravar lá dentro. A mão vai começar a esquentar, hein, pô. A barra tá tudo ali, pô. A mão vai começar a esquentar. A mão já fica assim, ó. Dá um salve pro caralho. E eu, né? Dá um buraco. Ele quer que polêmico, pai. Ele que abarra. Ele que abarra. Solto o Gui, cara. Eu tô solto, cara. Eu tô solto, cara. Não, eu tô solto, mano. Prende o Gui, caralho. Não! É meu praia, pô. Mas chora aí pra mim, pão. Chora, chora. Chora, chora. Chora. O que que tá faltando aí na tua casa? Tá faltando tudo. É. Televisão, geladeira. Isso daí também, né? Ah, não. Tá faltando, então. O gás, pá. Pompinha de neve. Churua. Pra capricionar os corações. Quando eu descer aí, quando eu sair, eu vou dar. Mas não, não. O cara é moço. Todo dia. Marítimo, cara. Ele é ninguém que tá rolando o gênio, pô. Caralho. Rapaziada, eu me perdi deles, viu? Marítimo. Aqui é o Jambuzada, tá, filho? O risco nós vamos levar pra ele, rapaziada. Black Street, ó o preço. 27. Será que ele vai gostar, rapaz? O nosso presentinho pra ele. Mano, pra essa aposta tá caro, entendeu? Nós temos que economizar, filho. O MD tá pensando que nós tá rico, mas tá rico não, filho. Black Street, mano. 27. Esse aqui é o da Main Street, Gui. É, Main Street. Passaporte, 100 e pouco. Caraca, Cavalo Branco. 80 conto, filho. MD. O risco do pai cagar sangue. Na minha época, o passaporte era 80 conto. Olha quanto que tá agora. R$10,00, velho. Passaporte, caro. É porque legalizou, velho. Quando legaliza as plataformas, filho, aumenta. Mano, vou te falar. Isso aqui era caro pra caraca na minha época, mano. Aí, vou te falar. Esse aqui é bonzinho, Black White. Não, eu já tomei muito, velho, que ótimo. Esse aqui é o uísque da gritaria, trova. Por que adianta? Tomou, gritou. Tomazinho. Vocês vão pegar a visão. Mano, ele não sabe o final da piada. Não, não. Deixa a cara dele, deixa a cara dele de tacho. Depois eu vou falar pra ele o que é. R$10,00. 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 Falei que... Você tomou mais um pouquinho, cara. Engordei? É. Puta forte. O que é isso, cara? Pô, me desmareceu, mano. Dá um salve aqui pro canal. Ah, salve. Engordei. Cara, é bom. Caralho, tá com a mão pesada, hein, filha da porra. Porra, falou ali que eu sou bom. Mamando. Na mamada. E aí, deu maior moral pra MD, minha irmã. Que moral, mano? Aí, tu é relíquia, mano. Eu acho que ele vai gostar, papo, reto. Eu também acho. Não vai desmerecer. Pô, mano, eu vou sair com o bagulho que tem que ter uma sacola, eu vou pensar que eu roubei essa porra. Piu, 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 piu. Começa a pedir, ó. Começa a pedir, ó. Grava-se. Dá a moral, dá... Dá a foto, pega a foto. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Bate o meu, mais uma, mais uma, mais uma. É foto, é foto. Aí, geral na foto, geral na foto. É foto, vambora, viu? Calma aí que eu tô configurando um negócio aqui. Caralho! Vai, 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 segura. Mano, é foto, mano. Não tá boiando, não tá boiando, não tá boiando. Não tá boiando, não tá boiando. Quem se mexer aqui? Quem se mexer aqui? E agora tá... Tá gravando? Iiiiiiii! Ai, quem foi que deu um chute na bunda? Foi túnel. Vai ficar dando um chute na bunda dos outros. Passa um chute ali, pô. O Orodemob cantou o cu. Deixa eu avisar, mano. Então fica sério, olhando pra câmera. Tá vendo? Nem ri, pô. Rapazeiro, se eu bater essa garrafa aqui num bagulho e quebrar agora do nada, será que vai ficar legal, pô, o treinamento? Eu fui no mercado, tá ligado? Quando eu saí do mercado, tinha o menor no chão. O estado, tá ligado? Você falou, qual é, Rogério? Me abençoou com cem reais aí. Falei, lógico. Peguei cem reais do bolso. Eu te abençoo com esses cem reais. Dobrei, botei no bolso e saí andando, tá ligado? Fiquei com a bolsa com cem reais. Tô agarrado? Eu te abençoo. Ai, que moleque filha da p***. Vai ver a transição. Vê se tem câmera aqui. Vê se tem câmera aqui. Vê se tem câmera aqui. Vai dar merda, hein? Vai não. A garrafa de blue? É blue. É blue, filho. Vamos ver se ele entende de uísque mesmo. É, vamos ver se... O que que tu acha aí sobre a cultura brasileira? Fala pra gente aí. O que que tu acha? Brasileiro não tem outro no mundo. É só nós. Faz sentido. Faz total sentido. Você apoia Elon Musk ou não? Elon Musk, não. Vai pra Marte. É essa porra. Aí, então bebe aqui. Vira aí. Vira aí. Vira aí. Se virar tudo, ela vai te abençoar. Maloque. Aí vocês me encontram na praia meia noite lá pelado. Esse aqui é o nosso parceiro Superman, pô. Carlel. Carlel. É o seguinte. Tá na garrafa de blue? É blue. E vamos... Nessa. Deixa o like, rapaziada. Deixa o like. Denuncie o vídeo, galera. A estrutura aqui é isso, mano. Ou ele vai bolar comigo ou não sei o que mais. Mas o que você precisa? Caralho. Caralho. Caralho, é muito homem junto, cara. Caralho. Caralho. Tóquio. Caralho, cadê? Cadê o Skyline, Viado? Caralho, caralho, Viado. É isso que tá ficando. Caralho, Viado. Caralho, buzeira, Viado. Caralho, buzeira, Viado. Ah, MD. Eu trouxe um whisky pra tu. De presente. É meu faixa. Fala com essa aqui, ó. Aí, ó. Presente pra tu aí, pai. Tu conhece o whisky. Tu conhece o whisky. Mostra a satisfação, rapaziada. Mostra a tese. É o meu por isso daí. Pega a visão desse daqui. É. Pega a visão desse daqui. Cada vez que roda o medalhão, o boneco mexe junto. Ó. É. Caraca, degustando com o MD, filho. Tá maluco? Isso aqui vocês só vão ver no meu canal. Caralho, filho. É até o barulhinho, amigo. Foi pegar o companheiro. Vai gerar um experimentado. Tá bom. Aí, pô, já sai. Vem, vem. Vem, vem. Como é que é aqui, pai? Só você beber, irmão. Já vem temperado. Já sentiu o choro da bebida você? É. Segura aqui. É verdade, irmão. É mito ou coisa? Fábula. 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 Fábula, cara. Fábula. 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 Dá um show aí. Vou mandar uma picada aqui, filho. Dá um show de homérico. Aí, o cheirinho tá legal, tá? Lembra muito do mel. 15% de... É, madeira. Lecto. A madeira. 2% de mel. Não tem muito álcool. É uma bagulha gostosinha, é? É só uma negoçada aqui. Posso beber um pouquinho? Essa bebida eu fiz pra vocês beberem da melhor forma que vocês acharem. Se a gente botasse um gelinho de coco, um Red Bull, teria problema não. Eu não bebo assim, mas se você quiser beber assim, vai ficar bom do mesmo jeito. Esse whisky eu fiz, pra quem não conhece whisky, pra quem não sabe beber whisky ou pra quem gosta de beber whisky misturado. Vai funcionar quente, vai funcionar gelado, vai funcionar com duas pedras de gelo, vai funcionar com rexêntico, vai funcionar com rexêntico, é dessa. Você toma linha de entrar. Eita, você falou que ele tem pococo, não, ele tem 40% de álcool, mas ele te aquece, ele te esquenta. Cara, sinceramente, eu não gosto do bruleiro, mas eu vou aceitar o presente de... Realmente. Eu consigo dar uma bicada, claro. Mas é porque eu acho whisky muito subestimado, assim. Eu acho que ele é bom pra caramba, mas ele não é tão bom assim. Ele é caro porque ele foi feito pra um filme, tá ligado? 007. Rubico, mano! Pega outro copo lá, cadê o menino? Vocês compraram? Tem uma sensação que o Tóquico a qualquer momento vai meter ele a porrada em todo mundo aqui? Paguei caro pra caramba nesse whisky, mano. Ah, no aeroporto, 1800 mil e pouco. No aeroporto eles metem a mão, mano. O que acontece? Ele não é whisky ruim, não, cara. Não é só whisky tão bom quanto o nego fala. Você consegue whisky melhores com R$1,00, tá ligado? Vocês ficam divulgando tigrinha aí, vocês tem que só. Um milhão e alguns trocados pra divulgadoria. Mas eu não sou rap, pô. Cara, não sou baby. Porra, não é grande. Não, só dá uma bitocadinha, pô. Só uma negoçada, né? Caralho, buzinha, tá aqui. É um bagulho diferente aqui, né? Calma, calma, calma. Esse é o paladar do Blue Man, cara. Ele é assim, é só isso. Eu acho ele muito raso, velho. Eu acerto isso. Vida da Orochi, vida rasa. É o Leandro Orochi? É o Leandro Orochi. Não que eu bebo a Blue Label direto, mas a gente sabe que ele ia ser mais complexo, né? Parece até que tô bebendo um Red Label. Esse é o cara, mano. O cara caiu, mano. Vai diminuir. Aí vai diminuir. Red Label, mano. Não dá pra comprar um original. Red Label não é que ele é whisky ruim. Ele não é ruim. Ele é um whisky raso. Mas eu achei bom pra você beber com os outros, rapaziada. Mas antes do Red Label. Tipo, um whisky ruim que tu já tomou que tu não gostou. Eu comecei pelo menos com o Red Label. Eu já bebi muita vodka ruimzinha. Tipo, vodka. Excelente. Caralho físico, lembra disso aí? Tu já bebeu. Qual o nome? Daqui é Street? Backstreet, já bebeu? Não, nunca tive essa coragem. Eu comecei com o Malatanes. Cavalo branco. Cavalo branco. Melhor que o Red Label. Melhor que o Red Label. É mesmo? É melhor disso, Cavalo branco. Eu já bebi muito. Pão de par. Pão de par. Pão tá de par mesmo, mano. Pão de par. Pão de par. Amém, amém, amém. Tá vendo que não é questão de implicância, rapaz? Ele tá elogiando whisky muito mais barato e falando mal do Blue Leib. Blue Leib, ele não é ruim. Aqui da Habitat, ele não é ruim. Não posso, não posso. Caraca, mas é só um pouquinho, mano. Seu pregalha é seca, viado. Esse é o problema. Tá de moto, olha aí. Alguém não tá de moto? Sai o... Buzeira, buzeira. Calma, buzeira. Calma, buzeira. É bom, gostou? MD, eu vou te falar.